Quando você estiver bem triste Levante a cabeça e vá recomeçar Porque quem tem fé em Deus existe E a hora de vencer pra você vai chegar Levante suas mãos e agradeça Pela vida e a saúde que ele nos dá Ele é meu de um ritado, meu velho pai Saúde e paz, o resto a gente corra atrás A vida é dura pra quem dá mole A vida é mole pra quem dá duro E não caminha com Jesus Mete a cara contra o muro A vida é dura pra quem dá mole